Bárbara quer estudar psicologia na UFO e para se sair bem na segunda fase do processo seletivo, decidiu se inscrever no minicurso de sociologia. Eles são estudantes também, né, e aí entende mais o nosso lado. A ideia das aulas é relacionar as ideias dos principais autores da sociologia com assuntos do cotidiano. Petros é estudante da graduação de ciências sociais e um dos professores do minicurso. Nós vamos nos formando enquanto professor, a gente vai aprendendo como lidar com os alunos, como lidar em sala de aula. E desde que começou esse projeto, para mim foi uma experiência muito positiva, porque a gente, na teoria, ser professor é diferente que na prática. O minicurso de sociologia faz parte do estágio supervisionado dos alunos de ciências sociais que pretendem formar em licenciatura. O nosso objetivo é preparar esses alunos da licenciatura para ministrar a disciplina sociologia, né, no ensino médio. O objetivo da licenciatura é preparar o docente, né, para a educação básica. O professor do minicurso dá dicas valiosas que podem ajudar na hora da prova discursiva. Buscar no seu dia a dia, mesmo que não faz algo que vai te trazer exaustão, mas pegar aquilo e falar assim, aonde na minha vida tem, aonde na minha vida isso aplica. O minicurso é realizado em quatro dias e cada aula tem a duração de duas horas. Ainda é possível fazer inscrição. Então, se no caso houver alguém ainda que queira participar, pode vir aqui que a gente faz a nossa inscrição e a pessoa, o curso é gratuito, né, não paga nada. Então, a pessoa pode participar e assistir as aulas que são direcionadas para a segunda fase do vestibular da UFU. A pessoa pode participar e assistir as aulas que são direcionadas para a segunda fase do vestibular da UFU.